Olha o top pro, back up. Vambossa é parte. Ele prefere a direita com o overmars. Vai de novo no mano a mano, encarando o Phelan. Trouxe pra dentro. Young, mais uma bomba. Agora a bola vai pra fora. 47 minutos passados no primeiro tempo de jogo. Tiro de meta pro Pat Bonner. Reveja no intervalo. Pra você que se ligou agora, tomou um frango histórico, o Pat Bonner, no segundo gol da seleção holandesa.